Oi, meu nome é Laura e hoje eu vou apresentar para vocês o teste kit de amônia em água salgada, o HI3826. Vamos lá? Este teste kit é fornecido com Um becker de plástico de 20 ml com tampa Um cubo comparador de cor Um reagente de amônia para água salgada em um frasco com tabutas de 20 ml Um reagente Nessler em um frasco com tabutas de 20 ml Vamos iniciar a análise adicionando 10 ml da amônia no becker de plástico Em seguida, adicione 5 gotas do reagente de amônia para água salgada E coloque a tampa do becker E mexa o becker suavemente para misturar Adicione 8 gotas do reagente Nessler através da abertura da tampa E mexa o becker suavemente para misturar Retire a tampa Encha o cubo de comparação de cor com 5 ml da amostra reagida Aguarde 5 minutos para que a cor se desenvolva Determine qual cor do cubo mais se aproxima da cor da solução E anote os resultados como 1 mg por litro de amônia Utilize um fundo branco a 10 cm de distância do cubo para melhor comparar a cor Música Música Música